Olá, meu nome é Cida Costa, vou te mostrar como que eu faço, é, coloco, faço pra colocar o velcro, ó, posiciono sempre no meio, sempre com a costura, ó, dobradinha assim, e com cuidado porque ele é um prástico grosso, posiciono no meio, ó, e coloco sempre essa parte mais massinha pra baixo. E a outra parte aqui, coloco pra cima, esse velcro ele tem, ó, como 10 centímetros, como se fosse colocar um zíper de 10 centímetros, aí eu faço assim, ó, posiciono no meio, segura, ó, sempre nessa partezinha aqui, ó, ó, segura, ó, Assim aqui, vira, ó, vira, deixa eu ver se tá assim, vira mais um pouquinho, ó, mais um pouquinho, ó, e vem. Muito fácil A mesma coisa do outro lado Ó, você vem Ó Aqui, ó Aí você vai fazer a mesma coisa do outro lado A parte de baixo Já fiz Aí você vai vir na parte de cima Ó, na bermuda, na saia, no que você for colocar Assim Fazer essa e volta O vídeo não ficar muito longo Ó, você mede sempre assim A distância entre um tecido e outro E a distância do velcro Pra não ficar um mais em cima, nem um mais embaixo E você vai Ó Muito fácil Terminar Você vê Ó Aqui E Fazer o retrocesso Tô fazendo com a linha Pra que você possa ver Eu cortei aqui um pouquinho Ó Eu coloquei lá bem em cima Pra você conseguir ver Deixa eu ver se eu consigo Colocar um pouquinho Ó Tem muito mistério Aí aqui A parte de cima E aqui a parte de baixo do tecido Aí depois quando você for finalizar Você vem aqui Né, na vez de finalizar Ou você faz assim Eu vou pegar Vou pegar E aí Vamos ver Ele vai ficar assim Porque aqui, na hora de finalizar Você vai finalizar na saia Na bermuda Você vai finalizar Você finaliza quadrado Você pode finalizar Você pode finalizar arredondando Pode vir assim Você pode vir assim Vim arredondando Depende de como você vai colocar Você vem Vou pegar mais um pouquinho Você consegue ver melhor E você vem aqui E você redonda Deixa eu mostrar mais de perto Tá conseguindo ver aqui Assim Tá conseguindo ver Deixa eu focar Assim Você vem arredondando É mais pra mostrar como que eu coloco Divido certinho aqui Aqui ó, tá vendo? Divido uma coisa assim Dá pra ver melhor Divido certinho Muito fácil Colocar vel Não tem Ninho Tá vendo? Não tem como ser Ó, tá vendo? As costuras Como que elas casam aqui Tá vendo? Muito fácil, tá? Espero que você tenha gostado Até o próximo vídeo Dê o seu joinha Compartilha Se inscreva no canal Fica com Deus Esse canal Um canal de vídeos variados Muito mais Costura Dicas Posto vídeo sobre plantas Tá? Compartilha esse vídeo Dê o seu joinha Se inscreva no canal Até o próximo vídeo Fica com Deus Que Deus te abençoe Obrigado por assistir esse vídeo Até o final